Viu que é a fumaça no Bairro de São Paulo? Não, vamos falar de outro incêndio. É, repercutindo o incêndio que aconteceu na manhã desta sexta-feira. As chamas deixaram os servidores da Delegacia de Polícia Civil e Governador Valadares assustados. Olha só! Quem vai falar sobre esse caso é o Lucas Alves. Misericórdia! Lucas, Lucas! Incêndio na Delegacia! Misericórdia, Lucas! Bom dia pra você! Ei, Nico, bom dia pra você, pra quem nos acompanha ligado no Balanço Geral. Bom, onde é a fumaça a fogo, Nico? E foi isso o pensamento da funcionária da limpeza, que identificou a fumaça saindo de uma sala e que é uma fumaça que rapidamente, segundo os funcionários do local, ela tomou parte ali das salas do corredor desta Delegacia Regional da Polícia Civil. Rapidamente eles acionaram o corpo de bombeiros, alguns inquéritos policiais, foram queimados. O Delegado Regional de Polícia, Luciano Cunha, ele não descartou as várias possibilidades do incêndio, inclusive a possibilidade de ser falha elétrica. Nós vamos ouvi-lo. Com essa fumaça que começou a tomar conta do prédio, prontamente o nosso investigador, o nosso escrivão, acionaram o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros com eficiência, que lhe é peculiar, compareceu ao prédio, já combateu esse foco de incêndio, né? E agora estamos aguardando eles terminarem os trabalhos, para acionarmos a nossa perícia técnica, para vir até o prédio, para tentar identificar o início, a origem desse incêndio e adotarmos providências pertinentes. Pelo horário, pelo horário que começou esse foco, essa identificação, nós cremos que poderia ser alguma falha, né? É obviamente muito prematuro afirmarmos isso. A princípio, estaríamos vislumbrando a falha no sistema elétrico. Vamos ver se poderia ser isso. Mas é claro, nenhuma hipótese pode, nesse momento, ser descartada. Isso só será confirmado a partir do trabalho, levado a efeito pela nossa perícia criminal, em trabalho e trocando informações com os senhores bombeiros, que estiveram para dar esse primeiro combate. O corpo de bombeiros conversou também com a imprensa, e apontou indícios de que o incêndio possa ser criminoso. Ele foi acionado e combateu rapidamente o incêndio nas folhas de inquérito. Nós vamos ouvir agora o sargento do Corpo de Bombeiros, Célio Silva. Ao deslocarmos, nós podemos visualizar bastante fumaça, fumaça densa, e com o uso de equipamentos de respiração autônoma, nós acessamos o local, conseguimos localizar o foco, pequeno foco em papéis, mas devido ao ambiente na delegacia não ter ventilação de janelas próprias, nós combatemos o princípio do incêndio, retiramos o papel que estava causando a fumaça, e agora nós estamos usando o sistema de ventilação para poder limpar o ambiente, para a gente poder fazer um rescaldo. A gente sabe que estava num chumaço de papéis, e havia um computador próximo, não vimos nenhum indício de que seja curto elétrico a princípio, e a gente deve acionar aí o perito para poder fazer uma avaliação com mais cautela, para a gente poder dar uma resposta mais concreta. Nico, conforme o delegado, estes inquéritos estavam em cima da mesa de um escrivão, como disse também o corpo de bombeiros, o militar, eles estavam próximos a um computador que não chegou a ser danificado. Eu volto com você. É, Lucas, aí assim, como tudo é apurado, ainda mais numa situação de incêndio, já é apurado quando é incêndio normal, em residência, em comércio, se tratando de um órgão público de investigação policial, que é uma delegacia, a polícia judiciária de competência estadual e a polícia civil. Então, isso vai ser apurado naturalmente, até com mais rigor, inclusive, porque envolve inquéritos, documentos, coisas relacionadas a crimes, a denúncias. E claro, Lucas, a gente não pode se leviando aqui para ficar antecipando nada, aguardar o resultado da perícia. Quando a perícia definir o que tenha causado, claro que vai ter uma coletiva, nossa equipe estará lá para cobrir você ou outro repórter escalado para repercutir o assunto com a gente aqui. Agora, o fato de estarmos já no ano de 2024, o que nos conforta é que a maioria desses procedimentos, inquéritos, documentos, eles são digitalizados. Eu espero que sim, né? Porque se for algum documento, por exemplo, de arquivo, de um tempo específico, talvez todos não estejam digitalizados. Mas os atuais são documentos todos digitalizados, né? Então, está vendo a destruição aí dos inquéritos? Papéis? Se eles estão digitalizados, vai imprimir tudo de novo, abrir outro caderno processual. Aí é com o delegado que estudou para isso, foi treinado para isso, e os escrivães também, e aguardar a apuração de tudo isso. Obrigado, viu, Lucas, por sua informação. Depois você volta aqui no Balanjera Assustador, né?